Em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado na terça-feira, deputados estaduais fizeram o plantio de três espécies na frente da sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis. A imbuia, a espinheira santa e o pau-brasil são considerados símbolos de Santa Catarina e representam não só a beleza e a imponência da natureza, bem como estão ligados à história de nosso estado. As duas árvores, hoje ameaçadas de extinção, e a espinheira santa, conhecida por suas propriedades medicinais, agora integram o Palácio Barriga Verde. O ato simbólico representa o legado que a Assembleia quer deixar para as futuras gerações. Com certeza esse é o grande exemplo de tudo isso, a preocupação que esta casa tem com o meio ambiente, a preocupação que a casa tem também com as árvores de Santa Catarina, principalmente aquelas que têm um significado muito grande para nós todos, muito valioso para todos nós catarinenses, como é o caso da imbuia, da espinheira santa e também o pau-brasil, que já é o grande símbolo nacional. Então essas três árvores sendo plantadas aqui em frente à Assembleia Legislativa não só demonstra essa sensibilidade do parlamento, mas acima de tudo um gesto de grande conscientização. O plantio das mudas de árvores é uma das ações do projeto Pegada Ambiental, lançado pelos servidores da Assembleia Legislativa neste ano. A iniciativa, que será desenvolvida em caráter permanente, pretende promover a conscientização sobre a preservação ambiental. É uma sementinha, mas nós precisamos despertar para esse novo normal do meio ambiente. São ameaças dos tsunamis, ameaças da seca, ameaças da poluição. Então nós plantar uma árvore é sinônimo de que nós estamos no caminho correto, da sensibilização, não só aqui, mas da sociedade catarinense como um todo.